Travessia, terça-feira, 14 de março. Brisa e Nubia contestam o resultado do exame de DNA. Brisa suspeita de que Ari esteja envolvido no resultado do exame. Flora avisa a Brisa que solicitará o pedido do juiz para refazer o exame de DNA. Inácia comenta com Guida que sente Rudá mais seguro de si. Laís alerta Stênio para a acusação de atropelamento que Rudá fez a Moretti, tendo o advogado como possível cúmplice. Cidária comunica a Ari que Guerra retornará ao posto de presidente. Stênio deixa claro a Moretti que não o defenderá caso o empresário seja responsável pela explosão do carro de guerra. Moretti foge de Zezinho. Theo pega o laptop escondido de Monteiro e Laís. Nubia pede para a Guerra escutá-la. Tchau, tchau.